Olá amigos do Diário do Consovado. Aqui estão sendo montadas as arquibancadas e o trabalho aqui realmente é incansável. Como as escolas de samba no Rio de Janeiro acabam, o carnaval já começa a se pensar nos roteiros, enfim, em tudo pra se fazer o próximo. Aí, seu nome? É o João Mário do Fogos. Seu segmento aqui, o que são os Fogos? Eu sou responsável pelo Fogos e é do Calcinha. Perfeito de pirotecnia. Como é que é pra você, meu amigo, trabalhar no maior natal do Brasil? Todo ano é como se fosse um ano novo, né? É tudo diferente, todo ano. Eu tô aqui faz 18 anos que eu faço o evento aqui. Oito anos? Todo ano é um ano, é tudo novo pra mim. É tudo novo. É a mesma emoção ou é maior ainda? Não, todo ano é espalda de coração. Obrigado, meu irmão. Olha a correria aí. Tudo aqui é milimetricamente pensado, nada pode dar errado. E aqui de que lugar do Brasil? Canela. Quem é Canela aí? Canela, Canela. Canela, ó, Canela tá ganhando aqui, hein? E aí? Três coroas. Três coroas. Valeu, tá tudo em casa. E aí, meu amigo, tudo na planilha? Tudo na planilha. Teu nome? Branco, cadeira certa e o público satisfeito. Branco de que lugar do Brasil? Sou daqui de Gramado. Gramado presente aí. Gramado dando show pro Brasil aí. Gramado tá junto aí. Você é de onde, meu irmão? Sou de Canela. Canela? Em Gramado, conheça Wine Bus, o melhor passeio de endoturismo do Brasil pelo Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha. Aíldo. Aíldo do Tocantins aqui. Serra Azul Silveira. Serra Azul. Nome de hotel. Nome do hotel aqui. Você é um dos donos, não? Rapaz, você sabe bem que é as coisas, né? O que representa pra você esse trabalho, esse evento, você que vem lá do seu estado e também trabalhando nesse momento especial de Gramado? Um evento desse, ele traz bastante recurso para o município, né? Gera geração de empregos, né? É o Brasil inteiro envolvido no... Todo mundo envolvido na festa Natal Luz aqui. Natal Luz. Vai ser um sucesso. Com certeza. Graças ao trabalho de vocês também. É um evento internacional, né? Internacional. Internacional. Parabéns à cidade, né? A vistação, tudo. Isso aqui é muito bonito. Além da linda decoração de Natal que ocorre sempre a esta época do ano, as ruas, praças e jardins de Gramado são sempre ornamentadas por lindas flores para a alegria e contemplação dos moradores e visitantes da cidade. Bom, e aqui? Meu amigo, bom dia. Bom dia. Seu nome? Henrique Bergamo. Bom dia, meu nome. Bom dia. Aí, ó. O homem que cuida das flores aí. Gente, essas flores não nascem à toa, não, tá? Alguém planta, alguém cultiva. Faz muito tempo que você trabalha com isso aqui, meu amigo? Três anos. Três anos. Você é de onde? Daqui de Gramado mesmo? Não, eu sou de Pelota. Cuidando das flores e da beleza da cidade. Isso aí. Teu nome? É Rodrigo. Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. Parabéns pelo trabalho aí, viu? Henrique, como você se sente fazendo esse trabalho aí? Muito feliz. Cuidando dessa beleza que são os jardins de Gramado. Muito feliz. Dá muito prazer a cada flor que a gente produz e cada flor que a gente planta. E o mais prazer dá é ver quando o turista, quando o que visita a nossa cidade, se anima com a beleza que tem aqui, né? Que a gente, parte da beleza produzida aqui é produzida pela jardinagem do Horto Municipal, né? Verdade. Há quantos anos você trabalha com isso? Dezenove. Dezenove anos. Dezenove anos. Plantando flores. Plantando flores, cuidando do jardim e cuidando das coisas, no caso da jardinagem. Da jardinagem da prefeitura. Então, quase todas as flores aqui conhecem as suas mãos. Olha, as variedades de flores aí já passaram quase todas pelo mesmo. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Uma mensagem pra quem vem pro Natal Luz, pra quem vem pra Gramado aí. Direto de quem cuida das flores. Diga alguma coisa aí pra esse professor. Olha, eu ia fazer um pedido e um agradecimento. Eu ia fazer um pedido pra que só observam as flores, pra que não pisem nos canteiros. E que eles discutem de todas as belezas que tem aqui. Eu quero que eles nos visitem e que levam a melhor imagem da nossa comunidade, das nossas flores, dos jardins aí. E que eles se sintam à vontade aqui em Gramado. O meu amigo, aqui seu nome? Adeilton. Adeilton. E você é de onde, Adeilton? Cara, eu sou do Maranhão. Maranhão? Olha só. Cuidando das flores de Gramado. Como é que é pra você esse trabalho, cara? É um trabalho bem gratificante, né? Tudo bem, Gilmar? Qual a sua função aqui na... Função é motorista. Motorista? São oito anos aqui, treze na prefeitura e oito anos trabalhando com as flores. É um trabalho que eu gosto de fazer, só de São Borges. Nos engrandece, né? O pessoal vai observar e ver a qualidade do nosso trabalho. Realmente. O que nos dignifica. Bem, amigos, fica aí o convite a todos que venham ver essas maravilhas de perto. E também que preservem as nossas flores. As flores que são colocadas aí com muito carinho por esses profissionais, pela prefeitura da cidade, para os moradores e para receber também todos os visitantes. E agora voltamos ao tema Natal Luz, falando da Expor Gramado. O trabalho aqui realmente é incansável. E uma das coisas interessantes, eu que venho de Rio de Janeiro e de outras cidades brasileiras, aonde se cultua o Carnaval, né? Aqui se cultua o Natal. A baixa temporada de Gramado é justamente o Carnaval. Talvez por isso, aqui se viva outras atmosferas. Gostam do vinho, da boa música, da boa comida. E a cidade realmente respira uma ordem que eu nunca vi em um dos estados ou cidade por onde passei e por onde vivi. Estou completando aqui em Gramado 43 mil quilômetros rodados de automóvel e fazendo o projeto Somos Mais Que Um Rio, Brasil Mar de Turismo. Logicamente o Rio de Janeiro representou o turismo do Brasil durante muito tempo. Foi no Rio de Janeiro aonde começou o turismo realmente no Brasil. Em 1912 já se construiu um teleférico daquela magnitude para receber os turistas, né? Então, é se entender que a maioria do público, principalmente o público internacional, enxerga o Rio como representante do Brasil. Mas de fato o Rio não representa o Brasil. O Rio representa muito bem o próprio Rio de Janeiro, né? O Cristo Redentor representa o Rio de Janeiro. Mas o Brasil é muito mais que o Rio. É de fato um mar de turismo por onde você andar. E este Brasil aqui do Sul e esta cidade de Gramado, Serra Gaúcha, região, realmente respiram ares que te faz pensar que você está fora do Brasil. Tal é a ordem, o respeito, principalmente em Gramado, as coisas funcionam aqui, no mínimo, com excelência. Tudo aqui são famílias produzindo. Existe um respeito, um amor e uma força muito grande de famílias. Famílias que se respeitam, pai, mãe, filhos, né? E que vivem em harmonia, que trabalham em harmonia e que prosperam em harmonia. Então, a partir de hoje, o Diário do Corpovado começa a fazer um material muito especial sobre o Natal mais lindo do Brasil. Com todo o respeito a todos os Natais e outras cidades que também capricham maravilhosamente em seus Natais, mas nenhuma cidade do Brasil se dedica tanto ao Natal como ao Gramado. Aqui eles vivem o Natal o ano inteiro. Teu nome? João. E aí, João. Você é daqui mesmo, João? Sim. Além de alegoria, eu estou no elenco também. Ah, você faz parte do elenco? Quem você é no elenco? Foi revela aí pra mim. Sou uma cruza. Olha só, cara. Só tem artista aqui, hein? Como é que é pra você, João, trabalhar nesse evento? Fazer parte do Natal Luz. É grandioso, né? Tipo, uma coisa mágica, lúdica. É sensacional, assim. Gente que vive da arte. Feliz, então? Muito. Pelo sorriso, não precisava nem responder. Bom trabalho, viu? Obrigado. Parabéns aí. Uma coisa que aqueles pinheiros eram grandes. Seu nome, moça? Aline. Aline. E aí, Aline? Dando uma força aí nesse Natal Luz? Dando uma força e chão pra galera. Enfim, é uma cidade inteira trabalhando pra fazer realmente essa festa grandiosa. E é realmente uma festa grandiosa, é algo assim incomensurável. A gente, eu que venho de trabalhos semelhantes, como nas escolas de samba do Rio de Janeiro, que são uma fábula também, mas aqui a diferença... Não há competição. Todos juntos, com um só objetivo, fazer o Natal Luz. A cidade inteira. O povo da cidade. É importante lembrar que hoje esses ares de barracão de escola de samba, aqui no Natal de Gramado, não é por acaso. Há quase 20 anos atrás, a grande revolução desse evento se deu com a presença do carnavalesco Joãozinho 30, que trouxe pra cá realmente a revolução, a técnica dos barracões de escola de samba do Rio de Janeiro.